Olá gente, o ônibus Toca do Vale está saindo agora do hotel, descendo para a estação do Forró. Então você aí que acompanha a TV Vaqueira vai vendo a saída do ônibus Toca do Vale. Vai pegar agora a BR-116, depois entra ali para dentro de Salgueiro. O pessoal acompanhando na TV Vaqueira a saída do Toca do Vale, que falou aí com exclusividade para a TV Vaqueira. Deu uma palhinha, animação total aí do Toca do Vale. Ele que é um cantor cearense muito conhecido, um famoso cantor cearense, cantou aí em grandes bandas e está aí nessa carreira solo Toca do Vale. Está indo aí gente, daqui a pouco chega na estação do Forró. Um abraço gente, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.